Música Ora boas pessoal Salah Rider Convosco E para quê? Mais um vídeo E hoje vamos falar daqui Tem um separador a uma playlist nova Que ainda não tem nada lá dentro Esse separador chama-se Amores de Perdição O tema do vídeo Amores de Perdição É um separador Que se quer apenas Para mostrar os spots Onde de vez em quando o Salah Rider Para Para ver os Kineks com os amigos Os amigos das motas Amigos do dia a dia Mas principalmente o pessoal das motas Não é que eu tenha muitos amigos das motas Porque não Tenho-vos a vocês todos Que me assistem Para mim são todos amigos É a prova em contrário E então Hoje vamos dar início a esse mesmo separador E o primeiro spot Tinha que ser O mais próximo possível da minha casa Vamos conhecer Vamos conhecer O motoclube Doninhas do Asfalto É a Odivelas Que é um daqueles sítios Onde eu vou Por vezes À sexta-feira à noite Quando posso Ou ao sábado durante o dia Quando posso Pessoal Vou-vos aqui Mostrar uma coisa Que eu vi agora E nem estava a acreditar Que estava a ver aquilo Fónix Isto não é uma boa estreia Ai até me caiu tudo ao chão Pá Independentemente De ser um aspirador Porra Vejam-me lá bem O estado em que isto ficou Foge Foge Que castanha A mota desapareceu Bem Será que o camarada ficou bem? Jesus Medo Fogo Bolas Até repia Metade da mota Desapareceu Caramba O motoclube De Odivelas Ou motoclube Doninhas do Asfalto É um daqueles sítios Onde eu vou Às vezes Onde eu tenho A maior parte Dos meus amigos É pá Agora ultimamente Não tenho lá parado Muito Porque Com o trabalho Com o cansaço É pá Não Mas quando tenho Um bocadinho De tempo disponível E até mesmo Para respirar Assim ao final Da semana É pá É um sítio fantástico É uma esplanadazinha Muita porreirinha Ora boas O motoclube Da Odivelas Doninhas do Asfalto É um motoclube Que já existe Há cerca de 21 anos Foi fundado A um dos seis Consta De um dos Mais porreiros Motoclubes Que eu conheço E aquilo Onde eu passo Muito do meu tempo Quando tenho disponibilidade Como tal Que já referi no vídeo Ou como me refiro no vídeo Vou por lá estando Quando posso Por norma Acontece Ou à sexta-feira à noite Ou ao sábado à tarde Embora o motoclube Abra À sexta-feira à noite Ou sábado Perdão À terça-feira À sexta E aos sábados à noite Portanto É um sítio Bastante acolhedor Ouve-se uma boa música Bebe-se uns copos valentes Conversa-se com os amigos Com fraternização Becada Pá É um sítio Mesmo espetacular Ali nos zoninhos Do asfalto Além de mim Que até faço uns vídeos Para o YouTube Há um outro camarada Que se vocês não conhecem É um rapaz Que é dedicado à fotografia Não sei se é a nível profissional Se é a nível particular Como hobby Mas o camarada É dedicado à fotografia É o Careca Pix O Careca Tem um canal No YouTube Onde muitas das vezes Aparecem imagens Dos eventos Mas em drone Pronto O Careca É mais aquela praia dele É mais o drone Não é tanto Motovlog Comum Como faz aqui O paroulo do Salaheider É uma coisa Um bocadinho diferente Estamos quase 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 A chegar Corta-se Estão lá Um não Dois Um à direita Um aqui À direita Ah Houve cegada Andaram ao bilhete Calma camarada Fónix Vais a filtrar Com a moina ali E então O que é que o motoclube De Odivelas Que isto é para voltar ao tema É o meu Um dos meus Amores Amores de Perdição Ou o antro de Perdição Quer dizer Não era bem Amores de Perdição Era mais Antros de Perdição Mas pronto Viro-me embreal Eu penso Que o aniversário Do motoclube De Odivelas Doninhas do Asfalto Acontece Se não me engano No dia da criança A ver se isto hoje Está aberto É que às vezes Não está Olha onde está Por sinal Olha que bem Olha o seu presidente Olha Estás a ouvir Está fechado Olha se lavasse a moto É que fazias melhor trabalho Não mete não Vou-me embora E acabaram de conhecer A do presidente Este canal Maliu É que? É boa gente É maluco Mas é boa gente Estás bom? Tudo bem? Como é que é? Está tudo bem contigo? Está Fogo Estás mal feito hoje Estás mal feito Ah fogo Agora não Mas daqui a bocado Eu já tomei banho Hoje de manhã Vem cá camarada Tudo bem? E pronto Chegámos a 41 Tchau